Boa tarde pessoal, olha, fui na minha mãe que está comemorando o dia de natal hoje, né? Cheguei aqui em casa, olha o que eu recebi aqui, ó, as caixas de abelha, tem duas caixas de europa aqui em cima da... Em cima da minha carretinha. Olha aqui pessoal, que benção, tem uma jataizinha me visitando aqui. Provavelmente vai entrar, vai ficar na caixa. Aí depois eu vou esperar uns 4, 5 meses e depois eu transfiro ela na caixinha própria. E é interessante, ó, tem aqui que elas estão entrando, entrando e saindo chaminha até grande. E eu tenho aqui, ó, pessoal, ó, tem duas caixinhas aqui, ó. Ó, olha o negócio disso, ó, tem duas caixinhas aqui, eu vou ver se elas estão chegando agora e de repente elas podem mudar o percurso ainda, né? Deixar aqui do lado, vamos ver o que vai acontecer, ó. Rapaz, é interessante, toda já está aí, interessante, né? É isso aí pessoal. Estão entrando e saindo na caixa, o movimento até é bom. Tem no fundo ali umas abelhinhas mirim. Que flor linda, pessoal, olha. Que coisa linda, hein, olha. Lindo demais, né? Tem duas mirim aqui, ó. As caixinhas fora de padrão, fez só pra... Ó, estão trabalhando. Essa e essa outra aqui. Olha, daqui também está trabalhadeira, hein, ó. Oi? Difícil ver elas voando. Essa aí, pessoal. Vamos ver se ela pega ali, já está aí,zinha, né? Presente de Deus, né? Movimentinho até bom de já estar aí lá, pessoal. Eu não imaginava isso, não. Olha. Ó. Estão tudo entrando no cantinho, pessoal, ali, ó, da caixa. Não vou abrir a caixa não, deixa quietinho. Estão entrando ali, ó. Vindo lá pra dentro, tá lá. Olha lá. As pós ali, ó. A parede desce pra baixo e anda pra dentro. O movimento inteiro é bom de já estar aí, pessoal. Vamos ver aí. Se tiver que ser, vai ser, né? Contente, hein? Tô contente. Muito bom demais. Ó, eu coloquei a caixinha ali. Elas começaram a entrar na caixinha também, pessoal. Olha lá, ó. Ó. Vamos ver onde que elas vai querer entrar, né? Acho que elas escolheram um lugar. É isso aí. Se pegar, depois eu faço um vídeo, pessoal. Pra vocês, ela pega. É isso aí. Deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. Deus abençoe a todos.